Música Nossa, muito boa noite. É você, telespectador da TV Câmara. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa de entrevista, o programa Câmara Entrevista. Olha, hoje a gente vai dar a sequência, aquela série de programas que a TV Câmara vinha realizando sobre doação de órgãos. Mais especificamente, hoje vamos abordar a segunda semana de doação de órgãos que acontece de 26 a 30 de setembro. Ela faz parte dessa série de iniciativas da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Para você que nos acompanha constantemente, a TV Câmara vinha realizando uma série de programas sobre a importância da doação de órgãos, esclarecendo dúvidas, trazendo perguntas dos nossos telespectadores. Mas hoje vamos aprofundar mais essas questões relativas a essa segunda semana de doação de órgãos. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a psicóloga Luana Gasparetto Fontanella e a enfermeira Marlise Locatelli Peron, que vai começar falando um pouquinho da programação. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Como já citou, a gente já teve outras vezes aqui. E estamos divulgando hoje a nossa semana, que é a segunda semana do Hospital Santa Terezinha. A primeira foi o ano passado. Foi o ano passado, nessa mesma época, e que foi de muito sucesso. Então, hoje a gente está iniciando e divulgando, porque dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Para quem não sabe, então... Que é divulgado em todo o Brasil. E no dia 25 do 9, nós vamos iniciar a Semana do Hospital Santa Terezinha com programações. Vai ser aonde? Vai ser aonde essa semana que ela vai... No domingo, nós vamos iniciar a Semana do Trânsito na Praça Jane Lago, das 13h às 17h, onde nós vamos estar realizando trabalhos com orientações, com a cientização, sensibilizando as pessoas quanto a doação de órgãos. No dia 25, na Praça Jane Lago. No dia 25, também vão ser realizados os exames de HGT, que são para teste de diabetes, e verificação de pressão arterial. Certo. No dia 26 do 9, nós vamos trabalhar na Esquina Democrática, no período das 9h às 11h e das 14h às 16h, com distribuição de material, de folders, para que sensibilize também as pessoas, para que se conscientizem da importância da adoção de órgãos. Eu acredito também, principalmente para tirar muitos mitos, embora alguns a gente já tenha abordado aqui, né, Luana? Mas, para ampliar esse debate, né, que com certeza é riquíssimo. É, inclusive, né, na retirada, vamos por assim, né, para a gente conversar com todos e sensibilizar, nós vamos estar, assim, conversando e colocando para as pessoas o que é preciso para ser um doador de órgão. Quais os tipos de doadores, que podem ser os doadores vivos, os doadores mortos, né? Que, inclusive, esse material aí, né? Nós vamos estar entregando nos folders, né? Quais os órgãos e tecidos que podem ser obtidos de um doador falecido, para quem são e para quem vão, né, os órgãos. E o que eu posso ter certeza do diagnóstico de morte encefálica, né, na realidade, isso é uma coisa, assim, que as pessoas ainda têm muito preconceito. Ah, mas o meu familiar está com o coração batendo, está quentinho, está com a cor boa. Então, isso é bem importante, acho que é o maior índice de negação em cima disso. Inclusive, aqui no item 5, né, que trata sobre esse assunto, dois médicos de diferentes áreas, examinam o paciente, sempre com a comprovação de um exame complementar. Não existe dúvida quanto ao diagnóstico. Então, dois profissionais justamente para zerar qualquer tipo de dúvida. onde a gente citou em programas anteriores, que são realizados vários testes, e onde é feito um pelo intensivista, o médico intensivista, e um pelo neurologista, onde realiza e comprova os exames através de exames laboratoriais, de testes e de testes de exame por imagem. Inclusive, aqui tem o item 6, né, tem uma pergunta que talvez até as pessoas acham um pouco, né, mas eu acredito que é uma pergunta que muito se faz. Após a doação, o corpo do doador fica deformado? Não. A cirurgia é feita de forma normal, como se fosse uma pessoa que estivesse viva. Após a morte encefálica, o paciente é encaminhado ao bloco cirúrgico, onde são realizados todos os trâmites normais, inclusive com anestesia, né, e o paciente é feito uma abertura que é feita do externo, até embaixo na região suprapúbica, onde é feita depois sutura, onde ele fica normal, com uma sutura, inclusive as pessoas que acham podem colocar uma blusinha de gola alta, alguma coisa que feche, assim, até o pescoço da pessoa, né, do falecido, e aí ocorre o enterro, né, o relógio normalmente. Acho importante não transparir córneas, né, às vezes as pessoas acham que vai ficar sem o olho, né, ou se coloca uma prótese, né, a família vai ver o morto como... O seu familiar com o falecido normal. Beleza. No dia 27, então, lá no Salão de Atos da URI Carpos de Erechim, né? Inclusive, vou colocar que nós estivemos na URI fazendo visita com os professores, com a coordenação de fisioterapia, de enfermagem, do técnico de enfermagem, do serviço de psicologia, onde nós conseguimos passar nas salas de aula, divulgar esse trabalho para os acadêmicos, onde a gente foi muito bem recebido, as coordenadoras da URI vão ver a possibilidade de que esses alunos possam acompanhar, porque... É importantíssimo. As inscrições são feitas pelo site, né, que é www.fhste.com.br. O site da Fundação Hospital Santa Terezinha. É feita inscrição gratuitamente e vão ser fornecidos certificados. Isso está aberto para quem gostaria de participar, fazer a sua inscrição e participar da programação. Nós mandamos ofício para todas as escolas de Erechim, fazendo convite para a direção da escola, para o comparecimento dos alunos, que eu acho que é bem importante. E é gratuito. Esse ano a gente trabalhou muito com os alunos, né? Fez essa divulgação, então é bem importante que todos venham. Nessa... No dia 27, no Salão de Atos da URI, vai haver uma mesa redonda, onde vão ser discutidos os aspectos envolvidos no processo de doação de órgãos e tecidos. Vamos ter o doutor Cassiano Crúcios, que é um neurocirurgião, né, que vai discutir, é um profissional muito atuante na doação e captação de órgãos. A enfermeira Fabiana, que é da OPPO, que é a Organização à Procura de Órgãos, que é de passo fundo, que nos acompanha aqui. E à tarde, das 13h30 às 16h, também vai haver uma mesa redonda com a seleção e manutenção do potencial doador. Com o doutor Celso Lago, com o doutor Jean Zarnardo e com a enfermeira Márcia Vieira, que trabalham conosco na Fundação Hospital Arsena Terezinha, que são nossos parceiros, né, na CIDOT, e onde eles vão trabalhar muito com a sensibilização para a doação de órgãos. Muito bem. E depois, às 16h, é um coquetelzinho de encerramento, né? Um coquetel de encerramento. Muito bem. Vamos fazer um intervalo e, na sequência, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa segunda semana de doação de órgãos, que acontece de 26 a 30 de setembro de 2011. Esse é o terceiro programa que a TV Câmara está trazendo para você, telespectador, onde a gente está abordando toda essa questão temática sobre a doação de órgãos. Enfim, uma série de informações, até para quebrar muitos mitos que envolvem esse processo importantíssimo para a vida de todos nós. Já voltamos com mais Câmara Entrevista. Saúde? É bom saber! Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Hoje, tratando novamente sobre as questões relacionadas à doação de órgãos, nós já no primeiro bloco abordávamos um pouquinho sobre a programação desta segunda semana de doação de órgãos que acontece de 26 a 30 de setembro de 2011, aqui no município de Erechim. E a Marlise nos apresentava um pouquinho da programação. No dia 28 também tem atividade dentro da programação. O que teremos, Marlise, no dia 28? Dia 28, nós vamos estar na Polícia Rodoviária Estadual de Erechim. Aqui na RS-135, né? Isso. E no período das 9 às 11, das 14 às 16 horas, com distribuição de material informativo para os motoristas e também serão realizadas verificações de pressão e exames de HGT. No dia 29, na Polícia Rodoviária Federal de Erechim, na rodovia BR-153, em escola branca, né? No período também, manhã e tarde, com distribuição de materiais e realização de exames. E no dia 30, então, lá na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, também manhã e tarde, né? Para fecharmos com chave de ouro, né? Com certeza. Daí a distribuição de material informativo para funcionários, pacientes e familiares. Muito bem. Luana Gasparetto Fontanella, nossa psicóloga lá no hospital. Que lições foram aprendidas na primeira semana de doação de órgãos que aconteceu no ano passado? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, quando a gente programou a primeira semana, a gente não imaginava que ia virar um evento tão grande, né? A gente pensou em fazer mais um evento interno, treinar nossos funcionários. E acabou que a gente fechou com uma palestra com o doutor Paulo Reich, de Passo Fundo, que faz transplantes. Uma palestra aberta à comunidade, mais de 300 pessoas. E foi um sucesso, assim. Nem a gente esperava que ia ser tão grande esse evento. E me parece que agora é a semana de você estar fazendo parte do calendário anual, né? De eventos relacionados à saúde, né? Aí foi aí que a gente começou a ter ideias de fazer palestra nas escolas, né? Informar a população e então fechar a nossa campanha deste ano com a segunda semana de doação de órgãos. E aí vocês viram o tamanho, né? As dimensões que tomou uma iniciativa, né? Que vocês começaram de uma maneira até tímida, né? É, a gente começou pensando muito pequenininho, né? Marlise, uma coisa bem... Ficando no hospital. Pensando pequeno num assunto tão amplo, né? E a gente viu como é um assunto importante e como as pessoas gostam de saber sobre isso. E tem dúvidas, eu acredito. Tem muitas dúvidas, né? Quem acompanhou, acho que os outros programas, né? Deve ter esclarecido muitas dúvidas. Por isso que nessa semana a gente pensou, então, esclarecer as dúvidas para a população, trazendo profissionais, né? Que trabalham com isso. E podendo sensibilizar as pessoas. O símbolo da doação de órgãos é o laço verde, né? É o lacinho verde, que é da campanha do Ministério da Saúde. Que é o laço, é um símbolo internacional, né? De todas aquelas pessoas que apoiam e que participam da doação de órgãos. E do ano passado, né? Da semana de 2010, né? O que vocês perceberam de importante que aconteceu e que vocês vão repetir novamente nessa segunda semana? Acredito que nós, enquanto comissão, crescemos muito. Dentro da comissão, dentro do hospital, com os médicos, no processo de transplante. E também, eu acho que com a comunidade, com o pessoal que nos apoia em fazer essa semana. A gente sentiu isso, né, Marlise? E que as pessoas têm muitas dúvidas. Que a gente pensou essa semana com carinho, assim, tentando atingir o maior público. A gente até agradece o apoio da polícia rodoviária, que vai nos auxiliar. Vai nos ajudar a fazer essa divulgação. A gente fez adesivo para o motorista botar no carro. Ah, legal. Para divulgar, assim, não só aqui em Erechim, mas passa a gente de todos os estados, cidades, né? Que leve essa nossa campanha para fora. E o apoio do hospital também, né, Marlise? A gente sentiu, assim, que a gente fez cursos esse ano, vários cursos, campanhas, palestras. Tudo, a gente teve um apoio, assim. Acho que nós crescemos muito depois dessa primeira semana. Inclusive, na equipe, na CIDOT, teve entrada de outros profissionais, né? Mais enfermeiros. Acabaram se engajando, né? É uma equipe multiprofissional, né? Quantos profissionais hoje fazem parte, mais ou menos? São oito enfermeiros. Oito enfermeiros. Uma psicóloga, uma assistente social e o diretor técnico do hospital, né? Uma equipe relativamente... E o doutor Lanhos. E nós temos sempre o apoio do doutor Lago, do doutor Rafael, do doutor Jean, né? Da enfermeira Marcia de Mundialis, que trabalha junto conosco e nos acompanha em torno dessa jornada de doação de órgãos. O que vocês esperam dessa segunda semana? E já que a primeira foi um sucesso do ano, o que vocês esperam dessa segunda semana? Qual que é o objetivo de vocês com esse trabalho? A gente espera poder sensibilizar o maior número de pessoas, informar, mas acho que principalmente é poder tocar as pessoas para elas pensarem diferente sobre a doação de órgãos. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem que levar cada vez mais, né? Inclusive, nós temos um vídeo que foi produzido por vocês mesmos, né? Ah, é, é caseiro. Mas nós vamos rodar daqui um pouco. Marlise, o que você espera dessa segunda semana? Eu espero que tenha muito mais conscientização das pessoas da importância da doação de órgãos. Que doar órgãos é doar vida. Com certeza. E que seja um doador de órgãos. E que a única forma de ser um doador de órgãos é informando a sua família. Então, em cima dessa segunda semana, nós vamos sensibilizar as pessoas e informar a importância de conversar com o seu familiar, que é muito difícil a gente falar hoje sobre mortos, sobre doação de órgãos, mas em cima disso levar uma discussão, levar um informativo realmente do que é ser um doador de órgãos. E esse informativo, ele traz, eu acho, as principais dúvidas, né? Que eu acho que qualquer pessoa que daqui um pouco der uma bela olhada nisso aqui e participar da semana é gratuito, né? Exatamente. Um evento gratuito, aberto a todo o público. Então, não vejo por que as pessoas não participarem. Bom, eu preciso agradecer vocês por essa experiência de três programas, né? Luana, obrigado por você ter vindo esclarecer as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. A Marlise, também tem a colega de vocês. A Sandra. A Sandra também, que esteve aqui nas outras oportunidades. A hospital, por disponibilizar vocês a toda a equipe lá, por virem aqui e ampliar essa discussão. Eu acho que a gente tem que retomar esse tema logo adiante, né? Porque, se não, é uma questão cultural, eu acredito, né? A questão de doação de órgãos é uma questão cultural e, como toda questão cultural, ela precisa ser retomada constantemente. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a você, telespectador, não se esqueça. Doe órgãos, doe vida, seja um doador de órgãos e informe a sua família. A gente gostaria só de agradecer, né, vocês por se engajar com a gente nessa campanha. Nós somos parceiros. Acho que sempre que precisar da gente, a gente está disponível. Agradecer ao hospital, aos funcionários que estão sempre engajados com a gente. E as pessoas que estão nos ajudando para que essa semana seja realizada. Nossos patrocinadores, a TransJúnior, a Prodite Farmacêutica, o Banrisul e a LaborSys Sistemas Diagnósticos. Muito bem. Sem eles, nada disso seria possível, né? Muito bem. Nós vamos encerrando mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista. A gente fica agora com um vídeo especial produzido pelo pessoal lá da CIDOT, da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Vale a pena você assistir. São depoimentos maravilhosos, tá? São depoimentos que tocam quem está acompanhando. Fique ligado que a programação na TV Câmara continua. Meu nome é Pedro, tenho 28 anos. Em 2008, autorizei a fundação de órgãos da minha mãe. Em 2003, a gente já tinha passado por situação semelhante, que o meu pai tinha ficado na fila de espera, mas não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu um rim. Ele acabou falecendo. Em 2008, com a Ciência do Destino, a minha mãe teve um anelismo cerebral e ela acabou tendo uma artencefálida. Então, até os médicos tinham comentado para poder fazer a adoção de órgãos. Então, mesmo com tudo que a gente tinha passado, quando vem essa notícia de que eu vou ter que fazer essa adoção de órgãos, é pesado pelo fato de que você sempre tem uma esperancinha, se está no hospital, você tem esperança de que saia do hospital e vai para casa. Aí, quando você chega aqui, você se depara com a situação que não tem mais o que fazer. Então, mesmo você sabendo que tudo que foi possível foi feito, você fica triste, você fica decepcionado, porque você sabe que você vai sair dali, você vai sair sozinho, você não vai ter mais a companhia da pessoa que você gostaria. Mas, enfim, depois que você acaba tomando essa decisão, e daí você está mais calmo, você consegue pensar um pouco melhor, você vê que essa decisão que você tomou acaba confortando pelo fato de você saber que, mesmo nessa situação difícil, de certa forma, você está ajudando as pessoas. No meu caso, foram sete vidas que deu para salvar, e hoje eu me sinto bem em ter tomado essa decisão, sei que eu fiz a escolha certa, que a gente já comentava em casa, que se viesse a acontecer alguma coisa, podia ser feito esse procedimento, mas é bastante complicado, porque na hora pega realmente todo mundo de susto, é muito pesado, tem como ser decisão. Meu nome é Jair Rocha Dutra, eu estou fazendo remodiálise há dois anos e quatro meses. A princípio, no final de 2007, eu tive um problema cardíaco, eu tive que fazer um cardicinismo, e, em consequência disso, por eu ter apresentado pressão nova, eu, fazendo um novo check-up, constatei que eu tinha também problema no serviço. Foi bastante chocante, porque, recém, eu me recuperava de uma situação, e em seguida veio essa segunda possibilidade de caminhar, então foi um período bastante difícil na minha vida. A cada dia, a gente tem a expectativa de que possa tocar no telefone, e que você venha a ser a pessoa que vai receber o transplante. O apoio que eu tenha recebido é muito grande, e isso faz com que eu tenha praticamente uma vida normal, a não ser os períodos que eu estou aqui no hospital, para fazer remodiálise, que são três vezes por semana, quatro horas cada vez, mas eu saio daqui e, automaticamente, já vou para o meu trabalho e continuo a minha atividade normalmente. E sou muito bem recebido pelos meus colegas, meus companheiros e os familiares, e isso contribui bastante para a minha recuperação. Hoje, no Rio Grande do Sul, são em torno de duas mil pessoas que estão na espera do Rio. A nível Brasil, são mais de 35 mil pessoas que estão aguardando este órgão. Então, é uma situação bastante delicada, mas a gente sempre mantém a expectativa e a esperança que um dia você poderá ser beneficiado. Meu nome é Matheus Fácio, tenho 21 anos. No início deste ano, nós passamos por uma experiência não muito agradável. Minha mãe foi vítima de um aneurismo cerebral. Ela ficou internada oito dias na UTI. Aí, a gente recebeu o chamado do médico. Ele chamou, reuniu a família e falou que iriam ser feitos mais exames nela e que o caso não era bom e que, se ela tivesse a possibilidade de se salvar, ela seria uma pessoa que não sairia mais da cama, iria ficar vegetando. Aí, a gente trouxe, no primeiro momento, um desespero, sabe? Eles realizaram os exames e depois vieram dar notícia que ela não tinha mais chance de sobreviver. Aí, ele falou que a única coisa que podia ser feita seria a doação de órgãos, devido a ela ter tido morte cerebral e o resto dos órgãos estar funcionando normalmente. A equipe do hospital veio, conversou com a família se seria possível ou não. Assim, foi um momento difícil de, assim, uma decisão difícil, sabe? Mas, antes, assim, do que ter acontecido, até em casa, muitas vezes a gente comentava, sabe, sobre esse assunto de doação de órgãos. E, na minha família, ninguém nunca foi contra, sabe? Sempre foi falado que, se pudesse, se tivesse a oportunidade, eu doaria pra poder ajudar outras pessoas, outras famílias, aliviar a dor de alguém. Aí, assim, lembrando disso aí, a gente decidiu doar os órgãos dela. No momento, não foi fácil, por causa do choque, do desespero, da perda do familiar, sabe? Mas, o que aliviou um pouco a dor, o que deu um pouco de conforto, foi pensar que, com a doação de órgãos, alguma pessoa poderia, ou alguma família, a gente poderia estar evitando o sofrimento que a gente estava passando, sabe? Poderia estar salvando alguém. Mas, é muito importante conversar em casa, de aparecer, porque ele deve ser uma coisa que acontece repentinamente. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E, depois que acontece, já o clima está pesado pelo aparecimento do homem querido. Então, acaba, se você já conversou em casa, sabe que decisão tomar, facilite muito. Enquanto a doação de órgãos, na hora pode parecer meio complicado. Mas, depois que for feito isso, você acaba se sentindo bem, porque você sabe que está ajudando outras pessoas, que você sabe que tem outras pessoas que dependem de você. e o fato de poder ajudar, poder colaborar com a saúde delas, faz a pessoa ter um bem e estar muito melhor. Eu sou um doador e já deixei avisado para minha família também que, se precisar, podem doar meus órgãos. Eu sou doadora de órgãos. Eu sou uma doadora de órgãos. Nós somos doadoras de órgãos. Eu sou doadora de órgãos. Eu sou doador de órgãos. E isso que nós gostaríamos que as pessoas que estão nos assistindo, que estão acompanhando, que possam ter essa conscientização do quanto é importante a gente ter a possibilidade de salvar uma vida. Veja doador de órgãos e formos de família. Eu sou um doador e eu também. Doe órgãos, doe vida. A 기본amente o número de órgãos e formos de família. Até a próxima.